Fala aí, tudo bom? Meu nome é Gabriel Porto e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a influência da taxa Selic, a nossa taxa básica de juros no IFIX. Como as altas da Selic interferem diretamente nos resultados do mercado de fundos imobiliários. E pra gente começar, eu trouxe aqui um gráfico histórico pra mostrar pra vocês como é a relação do IFIX, o índice dos fundos imobiliários, com a Selic. A gente pode perceber claramente que existe uma relação bem inversa. Então, nos momentos em que a Selic está mais alta, o IFIX tende a ficar mais baixo e o inverso também é verdadeiro. Por quê? Nos momentos de alta da Selic são realmente os momentos onde os títulos de renda fixa tendem a render mais. E isso faz com que muitos investidores busquem colocar o seu dinheiro num investimento de renda fixa saindo assim da bolsa de valores. Então, eu peguei essa imagem aqui que mostra claramente pra gente do ano de 2011 até o ano de 2018, essa relação. Em azul aqui a gente tem o resultado do IFIX e em vermelho a gente tem o resultado da Selic. Então, a gente pode ver aqui a Selic quando bateu ali próximo de 14% ao ano, o IFIX teve uma queda. Quando essa Selic começou a cair, o IFIX tendeu a ter uma descolada aqui. Então, a gente pode ver claramente isso. Hoje a gente tem que a Selic chegou ao patamar de 5,25, saindo lá do menor patamar histórico de 2%, tendo algumas subidas ao longo do tempo e a tendência é que esse ano ela chegue próximo ali a 7%, enquanto a inflação não ser controlada no nosso país, a tendência é de alta pra Selic. Eu trouxe outra tabela aqui pra gente poder fazer uma comparação. Atualmente com a Selic em 5,25%. Será que realmente vale a pena você tirar o seu dinheiro de fundos imobiliários e trazer pra renda fixa ou não? Vamos fazer essa comparação aqui agora. Eu peguei 6 investimentos diferentes, 3 de renda fixa e 3 de fundos imobiliários. Poupança, um CDB de 100% CDI, CDB de liquidez diária, um Tesouro Selic pra 2024, o HGLG, fundo de galpão, um IRDM, que é um fundo de papel, e o HCTR, que também é um fundo de papel. A gente sempre tem que lembrar que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda no seu rendimento. E o retorno que eu trouxe aqui é o retorno somente em dividendos. Tô desconsiderando qualquer potencial de valorização de cota. Enquanto que títulos da renda fixa, a gente tem que incidir um imposto de 15%. Muita gente esquece disso na hora de fazer a comparação entre renda variável e renda fixa. Tem que lembrar que na hora que você vai resgatar o seu dinheiro lá da renda fixa, tem um imposto que incide sobre o seu lucro. Você tem que lembrar disso pra sua comparação realmente ser verídica. A poupança atualmente tá rendendo aqui na casa de 3,68%, né, livre de imposto. O CDB de 100% do CDI tá rendendo atualmente 5,15% ao ano, mas o retorno real, quando a gente vai levar em consideração o momento que você vai resgatar o seu dinheiro, é de 4,37% ao ano. O Tesouro Selic 2024, ele rende a Selic mais 0,19% ao ano. Então a Selic a 5,25% mais 0,19%, ele tá rendendo atualmente 5,44% ao ano, mas o retorno real, quando você leva em consideração o imposto, é de 4,62% ao ano. Então aqui são três dos principais títulos aí de renda fixa. Quando a gente vai olhar pro mercado de fundos imobiliários, a gente tem vários segmentos e dentre os segmentos a gente tem aqueles que possuem o maior risco e também o maior retorno e aqueles que tem o maior potencial também de segurança e consequentemente um retorno menor. Então eu trouxe três fundos imobiliários que trazem essa ideia. O HGLG, eu colocaria ele como um fundo imobiliário com alta segurança, o IRDM num perfil médio, tá? E o HCTR, um fundo mais high yield com potencial de risco maior. Então o HGLG, fundo de galpão com contratos atípicos, um fundo bem grande também no mercado, retornou em dividendo aos seus cotistas nos últimos 12 meses 7,83%. E o retorno real também é o mesmo, 7,83% porque não existe imposto sobre o dividendo. Enquanto isso, o IRDM, fundo de papel, rendeu 13,48%. Retorno real também é o mesmo. E o HCTR, que é um fundo de papel high yield, 20,77% nos últimos 12 meses. Então a gente pode perceber aqui claramente como a renda variável ainda nos permite ter retornos muito maiores do que a renda fixa pode nos trazer. Quando a gente vai colocar isso dentro de uma carteira, ao invés de pegar fundos imobiliários separadamente, a gente consegue retornos de 10% a 15% ao ano tranquilamente, ok? Quando a gente vai dar uma olhada, né? Vai fazer uma comparação pra ficar realmente mais fidedigna do IFIX com o título de renda fixa, eu sempre falo pro pessoal, nunca pegue a SELIC isolada. Esse é o maior erro. Por quê? A SELIC é um indicador que pode variar a cada 45 dias. As reuniões do Copom são a cada 45 dias e essa SELIC pode variar em um prazo muito curto de tempo. Então é realmente fora da realidade você comparar o investimento pra longo prazo, que são fundos imobiliários, com um indicador que pode variar a cada um mês e meio. Por isso que o correto, na hora de você fazer uma avaliação, é você avaliar o retorno que o IFIX te trouxe ao longo dos anos com um título de renda fixa de longo prazo. E pra gente fazer essa comparação, eu peguei esse gráfico aqui, que foi retirado até do relatório gerencial da RED, RED gestor de fundo imobiliário, que trouxe uma visão de 10 anos do retorno do IFIX com a NTNB de 2030, com um investimento de renda fixa pra 2030. E a gente pode perceber claramente como o IFIX veio performando, nos trazendo um prêmio de risco. O que é esse prêmio de risco? Nada mais é do que o retorno acima do que a renda fixa pode nos entregar. Então, se a gente está com o dinheiro na renda variável, a gente quer claramente que ele nos renda acima do que renderia a renda fixa, por conta da questão do risco que se tem ali na operação. Nesse primeiro período aqui, a gente teve um prêmio de risco de 2%, entre 2011 e 2012. Entre 2013 e 2016, um prêmio de risco de 3,74%. Entre 2017 e 2018, um prêmio de risco de 2,23%. Entre 2019 e 2021, até janeiro de 2021, que fez esse gráfico aqui, 3,15%. O prêmio de risco médio é de 3,1% em relação a um NTNB de longo prazo. Isso aqui está levando em consideração, pessoal, o IFIX. O IFIX é uma carteira teórica onde tem vários fundos imobiliários. A partir do momento que você conhece o mercado, monta a sua carteira, faz uma boa avaliação de fundos imobiliários, a tendência natural é que sua carteira performe muito acima do IFIX. Isso aqui realmente é uma média. O prêmio de risco aqui foi de 3,1%, mas eu tenho certeza que você fazer uma carteira bem estruturada, ao longo dos próximos 10 anos, você vai ter um prêmio de risco muito maior do que a renda fixa poderia te entregar. Outra coisa que eu quero trazer aqui também, para deixar muito bem claro, como ainda vale muito a pena você estar investindo em fundos imobiliários no atual cenário, é que existe um grande desconto no mercado atualmente. Eu peguei essa tabela aqui do último boletim da B3. Todos os meses a B3 emite para o mercado um boletim de fundos imobiliários. E nesse boletim eles trazem algumas informações que são bem relevantes para o mercado. E dentre as tabelas que eles trouxeram, essa aqui é muito interessante, porque leva em consideração duas coisas. O patrimônio líquido do mercado em geral e o valor de mercado. O que é isso? O patrimônio líquido é todo patrimônio que se tem ali, seja em imóveis, em CRIs, em FOFs, em desenvolvimento, todo patrimônio que se tem dentro do mercado. E leva em consideração também o valor que tudo isso está sendo negociado. Então a gente pode perceber que aqui no mês de junho de 2021, a gente tem uma diferença de 32 bilhões de reais entre o valor de mercado que está sendo negociado e o patrimônio líquido. Ou seja, o valor de mercado está na casa aqui dos 130 bi, enquanto o patrimônio líquido é de 162 bi. Então se tem um desconto aqui de 32 bilhões. No geral, isso quer dizer o quê? O mercado de fundos imobiliários, quando a gente vai olhar aquela relação PVP, preço sobre valor patrimonial, ele está com um desconto muito bom. E quando a gente olha aqui para um cenário dos últimos 12 meses, esse é o maior desconto que o mercado está nos oferecendo. Isso quer dizer que existem muitos ativos muito bons que estão sendo negociados bem abaixo do que realmente vale. O que eu quero deixar aqui de lição para vocês? O IFIX e a SELIC são dois indicadores que funcionam de maneira realmente desproporcional. Enquanto a SELIC tende a subir, o IFIX tende a cair. A SELIC se manter ou cair, o IFIX tende a subir. Nesses momentos de subida da SELIC, que está de 5,25% agora, mas tem uma tendência natural que as próximas reuniões do Copom continuem subindo, o mercado também tende a acompanhar de maneira negativa, obviamente, essa subida da SELIC. Oportunidades vão surgir. Aproveite essa oportunidade de preço. Por quê? Quanto mais barato você pagar dentro de um bom fundo imobiliário, dentro de um IRDM, de um HGLG, maior tende a ser o seu dividendo. Lembra que o preço está caindo, mas não está acontecendo nada dentro do mecanismo, dentro do fundo imobiliário em si. As coisas realmente estão continuando como eram. Você só está pagando mais barato por conta, realmente, de toda essa movimentação do mercado. Com isso, o dividend yield do mercado de fundos imobiliários tende a ser ainda mais atrativo com essas próximas subidas da SELIC. Quando a SELIC estacionar e voltar a um novo patamar de baixa, o IFIX, vocês vão perceber claramente que ele vai disparar. E é nesse momento que você vai ter bastante lucro no seu valor patrimonial da sua carteira. É nesse momento também que, se você quiser, você pode até pensar em vender alguma parte dos seus fundos imobiliários e você vai ter lucro com essa operação. Você tem que pensar, realmente, o inverso do mercado. O mercado de Bolsa de Valores é um mercado bem diferente de qualquer outro. Quando está tudo na promoção, quando as coisas estão em queda, as coisas estão embaixo, as pessoas realmente pensam em vender. Quando que, na verdade, você tem que fazer todo o mecanismo contrário. É nesse momento de queda, é nesse momento de oportunidade que você tem que ir atrás dos bons ativos por valores bem descontados. No momento que o IFIX está subindo, no momento de alta, no momento em que todo mundo realmente está animado com o mercado, é o momento que você pode pensar em até fazer sua reserva de oportunidade ou até se desfazer dos seus ativos se você achar valores muito bons ali dentro. Então, pense dessa forma. Cuidado para você não se deixar levar por conta do seu psicológico, ficar com medo de ver quedas. Você tem que pensar, realmente, o investimento em fundos imobiliários é a longo prazo. Dentro da sua vida, como investidor, você vai pegar mercados em baixa, mercados em alta, mercados só andando de lado. Então, você tem que saber se portar em todas essas situações. Eu acho que esse vídeo ficou muito esclarecedor e eu pude te ajudar a trazer essa relação entre Selic e IFIX. Pensa muito bem antes de operar. Não deixa seu psicológico te abalar nas suas decisões. Lembra sempre que IFIX e Selic são indicadores que sempre vão andar de maneira contrária. E bons investimentos para você. Até uma próxima e valeu!